Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai ali no YouTube, porque tem muitos vídeos inéditos, sermões completos para você. Se você gosta dessas mensagens aqui, rapidinhas, três minutos, eu tenho certeza que você vai gostar demais de todos os sermões, de todas as mensagens e das lives exclusivas ali no YouTube. É só pesquisar Ivan Saraiva, você já vai cair ali na minha página, vai ser muito bom ter a sua companhia. O texto para reflexão está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 5, que diz assim, Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Sabe quem está falando aqui para Salomão? Davi. Então, para para pensar, você se lembra quando Salomão pediu para Deus sabedoria para julgar corretamente o povo? Pois é, você pensa que isso foi uma brilhante ideia de Salomão, mas não foi. A Bíblia declara, Salomão declara, que o pai dele colocava ele no colo desde pequeno, dizendo, procure sabedoria. Não se esqueça das minhas palavras, procure sabedoria e entendimento. Ele aprendeu isso do pai. Então, quando ele tem aquele diálogo maravilhoso com Deus, e Deus diz assim, peça o que você quiser, eu vou te dar. Ele se recorda do ensinamento do pai. E ele pede sabedoria a Deus. Querido, que privilégio Salomão teve. De alguma maneira, Davi se antecipa ao futuro do filho, e já prevê algo maravilhoso. Ele deveria procurar sabedoria e entendimento. E você tem procurado o que na sua vida? Dinheiro? Fama? Poder? Pois é, Davi se pudesse orientar você, ele diria assim, meu filho, minha filha, busque sabedoria e entendimento. Porque isso é que faz a diferença na vida de alguém. Quem tem entendimento, quem tem sabedoria, erra menos, escolhe melhor, tem mais vitórias, e por isso tem mais paz, mais tranquilidade, consegue trazer mais segurança à família. Você está procurando o que? Dinheiro? Fama? Poder? Ou você está buscando sabedoria? Salomão buscou o certo, porque foi orientado pelo seu pai. E hoje o teu pai celeste diz para você, busque entendimento, busque sabedoria, e você vai prosperar. Que Deus abençoe muito você, sua vida e sua família no dia de hoje. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado, porque sempre temos a orientação da tua palavra para nos mostrar o caminho. Fique conosco sempre, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. É o que pedimos em nome de Jesus. 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 Amém.